Você já parou para pensar que você é uma pessoa em transformação? Resta saber em quem você está se transformando. Todos nós estamos passando por esse processo que é quase uma metamorfose. A cada dia, com as nossas pequenas escolhas, que vão tomando um vulto, um corpo maior, a gente está construindo o nosso eu do futuro. O que eu quero trazer aqui para você refletir hoje é sobre a intenção da sua transformação. Em quem você quer se transformar? Você pode pensar isso para a sua carreira, para o desenvolvimento das suas habilidades, para o seu papel de mãe, de pai, seu papel de esposa, de marido. Enfim, todas as áreas que a gente atua, a gente pode olhar, fazer uma análise e pensar em quem eu quero me transformar. Uma coisa interessante da gente fazer um exercício aqui é imaginar o seguinte. Se você fosse uma pessoa que está em uma posição de liderança, então imagina, se você fosse o presidente de uma grande empresa, você se contrataria para uma posição de diretoria, por exemplo? Ou você entende que essa pessoa precisaria ter alguns outros atributos, características, alguns feitos na sua história, na sua carreira, para ocupar essa posição? De novo, você pode pensar em outras áreas da sua vida. Se você está procurando uma namorada, um namorado, você namoraria e se apaixonaria pela pessoa que você é? Esse é sempre um exercício legal da gente fazer para entender se a gente está se mantendo e se tornando pessoas relevantes, interessantes em diferentes áreas da vida. Eu gosto muito de compartilhar um pouco do meu processo de transformação também, porque isso pode te ajudar a refletir, ter novas ideias. E o exemplo que eu trouxe hoje é um exemplo que foge um pouco da minha área de atuação profissional. Mas nem por isso ela deixa de ser um caminho, um veículo, uma ferramenta para me melhorar como uma consultora, como uma coach, como uma líder de empresa. Há alguns meses eu comecei a aprender um instrumento musical, e eu sou uma pessoa zero musical. Então, assim, se você perguntar para mim, ah, quem é seu cantor preferido, sua música preferida e tal, eu vou ter dificuldade de responder, porque eu não sou uma pessoa ligada à música. Então, o que eu fui fazer, né, quando eu me coloquei nessa empreitada de ser uma aprendiz de um instrumento musical, aprender a tocar piano? Eu fui, primeiro, buscar uma oportunidade de desenvolver um olhar estético. Como eu não tenho isso já de uma forma natural, para mim essa questão da arte, da música, não é natural, trivial. Então, aqui já tem um aprendizado que é uma nova lente para enxergar o mundo, através da estética, da beleza. Então, aqui tem um aprendizado que eu vou levar para o trabalho. O segundo é me colocar novamente, e agora numa posição muito mais, vou chamar de vulnerável, na posição de aprendiz. Eu não sei absolutamente nada, né, agora eu já aprendi um pouquinho, mas eu não sabia absolutamente nada sobre o instrumento. Eu nunca tinha tocado piano na minha vida. E eu tenho uma professora maravilhosa, que é uma pianista, né, há muitos anos. Então, realmente é uma pessoa muito diferenciada. Então, olha a diferença entre o que eu sei e domino, e o que ela sabe e domina. Aqui tem muitos momentos, né, que a gente tem que praticar aqui um desapego, se despir do ego, se colocar numa posição de humildade, de vulnerabilidade, de insistir 50 vezes numa coisa que você está tentando aprender ali, praticando, e que muitas vezes você não está saindo do lugar. Que é diferente já de quando eu estou trabalhando, eu faço isso há muitos anos. Então, a gente, por mais que eu aprenda todos os dias aqui, o meu ponto de partida aqui já é diferente. Mas, por que que isso me ajuda? A humildade ajuda todo mundo em qualquer lugar. Então, saber qual é a sensação que o meu aluno, que muitas vezes está nessa posição de aprendiz, está sentindo o que ele está passando ali, me ajuda a ser mais empática. Então, veja, a gente pode ir transformando diferentes áreas da nossa vida, e às vezes são caminhos não óbvios, caminhos diferentes. Porque chega uma hora, assim, que você não quer mais fazer mais um treinamento técnico da sua área. Então, onde mais você pode buscar um repertório sobre as habilidades que você quer desenvolver? E aí, eu gosto muito, né, de pensar que a gente vai ser pessoas que se transformam e que aprendem mais, que potencializam aquilo que querem aprender, à medida que a gente aprofunde autoconhecimento. Então, para mim, eu fiz terapia por muitos anos e teve uma chave que virou, que foi quando a gente estava falando ali sobre o processo de alimentação, de como buscar uma vida mais saudável, e a minha psicóloga falou assim, Laura, você já reparou qual é o seu caminho de aprendizado? Que você é uma pessoa muito racional, então, toda vez que você consegue e vai buscar mais informação sobre um tema, aquilo te mobiliza e te sensibiliza mais. E aí, eu falei, poxa, olha, é uma coisa que às vezes a gente não se dá conta, assim, né, de uma forma natural, de qual é a sua estratégia individual de aprendizagem, o seu estilo. E o meu, né, existe uma receita de bolo que eu faço toda vez. A minha primeira ação, quando eu quero conhecer algum tema, é comprar um livro sobre o tema. Então, alguma autor referência, entender, mesmo que eu não vá ler o livro, né, de capa a capa, eu vou folhear, eu vou manusear aquele livro, eu vou pegar alguns trechos e eu vou entender, assim, qual é o racional médio, qual é a estrutura de alguém que vai abordar esses temas? Como que essa pessoa estruturou esse livro? Quais são os pontos importantes? Como os capítulos estão divididos? Então, isso me ajuda a criar um racional e saber para onde eu preciso olhar. E aí, claro, né, muitos livros eu vou até o final, outros livros eu começo e, às vezes, não é aquele livro que me cativa, né, que me capta ali a atenção. Mas tudo bem, ele já me trouxe ali uma informação de estrutura que vai me ajudar. A segunda coisa que eu faço, né, na minha receita de bolo aqui, que funciona para mim, quer dizer que vai funcionar para você, é buscar vídeos sobre o assunto. Vídeos, podcasts, audiobooks, porque esses, geralmente, eu coloco ali num processo mais pano de fundo, né, às vezes eu estou me arrumando ou eu estou fazendo algum exercício e estou ouvindo coisas sobre aquele tema que eu quero aprender. E aí, a partir disso, então, eu vou para a prática, né, eu vou ali me testar, trazer essa questão mais da habilidade em si. Então, esse caminho todo eu estou percorrendo nesse meu processo de aprendizagem com piano. E aí, o que eu quero trazer para você aqui? Gosto muito de pensar numa analogia, né, focando aqui, filtrando um pouquinho, afunilando para o nosso tema de carreira. E vamos pensar na seguinte analogia, tá? A gente está falando de transformação, né, de você em constante transformação. Se você não tiver intenção de se transformar em alguma coisa que você tem o objetivo, você já está fazendo algo no dia a dia que vai te levar para algum lugar. Esse lugar pode ser um lugar pior do que você está hoje, pode ser um lugar de estagnação, pode ser um lugar que vai te levar a ser uma pessoa ultrapassada com a evolução aí do tempo, ou pode ser aquele lugar que vai te ajudar a construir esse profissional que você quer ser, esse CEO, esse diretor ou essa diretora que você quer ser no futuro. Mas vamos pensar ali na analogia. Imagina o seguinte, vamos ver nossa carreira numa analogia aí de um avião. Quando a gente entra no avião, né, principalmente se você buscar aí na sua memória as suas primeiras experiências com o avião. Avião é um lugar, primeiro, né, gente, é um charuto voador, né, então aquilo já tem ali um, toda uma estranheza, assim, né, como que pode aquele avião naquele tamanho, tão pesado, né, sair do ar, conseguir decolar, se manter ali em voo de cruzeiro, atravessar o mundo e levar a gente em pouco tempo em segurança pra outro destino. Então, o processo, né, o instrumento ali, avião por si só, já é alguma coisa bastante diferente. Nas nossas primeiras experiências em avião e mesmo quando a gente já está mais acostumado, se você olhar, ele é um lugar complexo. Negócio que tem botão do teto, que tem, né, uma pessoa ali, pessoas uniformizadas, falando de segurança, falando o que você deve fazer em caso de acidente, se cair na água, poxa, você está indo viajar, a trabalho, de férias, você já tem que pensar se aconteceu alguma coisa ruim, né, se tiver um acidente com aquilo. Então, ele realmente é um lugar que nos demanda, é um lugar complexo, né, cinto de segurança, vem aquela informação de máscara, vem, enfim, uma série de questões aí pra gente olhar aquela complexidade. E aí, a primeira coisa que a gente pensa, né, depois que a gente se ambientou é, nossa, ainda bem que tem um piloto nesse avião. Porque esse piloto, ele estudou muito, ele fez mil cursos, ele fez não sei quantas simulações, ele foi copiloto antes de assumir como piloto. Muitas vezes, um voo internacional tem uma tripulação reserva. Então, isso nos dá uma grande tranquilidade de saber que naquele lugar, que é um lugar, né, desafiador, tem alguém no comando. Agora, vamos imaginar, trazendo essa analogia pra sua carreira, o que que é o avião quando você entra ali como passageiro? Aquele avião pode ser a empresa que você trabalha. Então, você chega lá, tem uma forma de fazer uma avaliação de metas, que pode significar ali, né, a luz no teto. Tem uma forma pra você se comportar. Então, se acender determinada luz, ninguém pode levantar, né, se, poxa, eu quero, queria me movimentar agora, esticar as pernas ou ir ao banheiro. Não, agora não pode. Então, é um lugar cheio de regras, como é na sua empresa. A forma como você se comporta, a forma como as pessoas vão progredindo dentro daquele avião, né, dentro daquela carreira, isso tudo é complexo e você faz o máximo pra se adaptar, pra conseguir gerar uma sensação de bem-estar e chegar ao seu objetivo. Agora, tem uma coisa que é importante. Quando você senta como passageiro nesse avião, será que você pode ficar tranquilo e pensar, ainda bem que tem um piloto sabendo pra onde vai me levar, sabendo fazer isso tudo em segurança, garantindo que a gente não vai ter aqui quedas inesperadas, que a gente não vai ter algum incidente? Será que esse piloto é o RH da sua empresa? É a sua liderança direta? Ou será que a carreira é algo tão ambígua, tão ambíguo, que você precisa ser ao mesmo tempo o passageiro e o piloto? E tem gente que passa anos se desenvolvendo, focado, tendo o melhor comportamento pra ser o melhor passageiro, mas nunca senta na posição de piloto. E o meu convite pra você é pensar pra onde você tem guiado a sua empresa? Você vai ocupar esses dois papéis, sim, você vai sentar lá como passageiro, você vai se comportar, vai entender os códigos, vai entender o que você precisa fazer, mas necessariamente você tem que assumir o outro papel também. Então, a minha reflexão é, você está se transformando, esse avião está ali, num voo de cruzeiro, será que ele vai sofrer uma queda momentânea porque socorro, o piloto sumiu? Esse piloto já sentou ali e saiu, esse piloto nunca assumiu o lugar dele, ou você é um piloto que está focado, que sabe o que fazer, que tem as habilidades necessárias pra comandar e liderar a sua carreira. Então, eu deixo aqui de novo, né, a pergunta e a provocação do início. Todos nós somos pessoas em transformação. Em quem você está se transformando? 2 2 5 10